Graça e paz para todos vocês, tem alguém feliz aqui nesta manhã? Que alegria estar com vocês mais uma vez, é um enorme prazer Vamos aproveitar o incêndio para lermos a palavra de Deus Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra ela no primeiro livro de Samuel, capítulo 13 Deus abençoe, pastor Ezequiel, pastora Marcilene, prazer em vê-los Pastor Adriel, que é um amigo querido também Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13 Nós iremos ler o verso 13 e o 14 Primeiro é Samuel, capítulo 13, verso 13, está sim a palavra de Deus Muito obrigado Então disse Samuel a Saúl, procedeste nessa mente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre Verso 14 Porém agora não subsistirá o teu reino Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração Já lhe tenho ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou Muito obrigado, somente até aqui Quero tomar os vossos assentos Pastor Adriel O primeiro homem que teve o prazer De exercer a monarquia Em Israel Em Israel foi Saúl Por aclamação pública E permissividade de Deus Saúl foi ungido Como o primeiro monarca Como o primeiro rei Para liderar a casa de Israel Saúl pertencia a uma família muito rica Influente daquela época E ele Chegou ao trono De Israel Depois de um período muito tumultuado Em que a nação havia passado Pois antes Deste período em que Deus abriu O ciclo da monarquia Israel era liderado Por chefes tribais Pastor Ezequiel Que nós conhecemos como juízes E na época dos juízes Houve uma grande corrupção Entre o povo e os seus líderes Então Saúl chega ao trono Depois deste período tumultuado Pastora Marcelene O primeiro ano do reinado de Saúl Foi excelente Ele obteve muito êxito Como rei Muito sucesso No seu primeiro ano Como rei Só que quando nós chegamos No capítulo 13 Do primeiro livro de Samuel Que foi exatamente O que eu fiz questão De usar como base Saúl está No início do seu segundo ano Como rei E aqui Ele cometeu uma atitude Que fez com que Deus Reprovasse O seu reinado Ele Por causa da impaciência Pré-potência Arrogância Ele ofereceu um voto Atrevido Porque ele Não poderia oferecer Sacrifício a Deus Mas ele Por causa De todos esses motivos Acabou Cometendo Esse grande erro Que gerou uma consequência Irreparável Ao todo Olha que interessante Adriel Eu já finalizo a introdução Ao todo Saúl reinou Quarenta anos Quantos anos? Quarenta anos Tecladista Como você se chama? Tecladista Como é o seu nome? Como você se chama? Arthur Nome de rei também Arthur Ao todo Saúl reinou Quarenta anos O primeiro ano Ele reinou Com a aprovação De Deus E todos os outros Anos Ele reinou Rejeitado Por Deus Porque ele foi Rejeitado No segundo Ou no início Do segundo ano Do seu reinado Então Arthur Olha que interessante Entre nós dois Saúl Usou a coroa Mais sem Deus Do que com Deus Um ano Ele está com a coroa Está no trono É aclamado É chamado Como rei Com a presença De Deus Todos os outros Trinta e nove Os demais anos Que ele ficou No trono Ele reinou Sem a presença De Deus Eu já ouvi Muitas pessoas Pregando Que era impossível Saúl ter dado certo E eles partem Do princípio Que Saúl deu errado Porque ele não Foi escolhido Por Deus Eu já ouvi Muitas pessoas Fazendo uma comparação Entre o reinado De Saúl E o reinado De Davi Como você se chama Fotógrafo Beatriz Eu já vi Muitas pessoas Falando assim Beatriz Saúl deu errado Porque ele foi Escolhido pelo povo Davi deu certo Porque Davi Foi escolhido Por Deus Mas quando nós Chegamos No verso Treze Do capítulo Treze Beatriz Essa ideia É desconstruída Se o pessoal Da mídia Conseguir colocar Aqui pra mim Beatriz Olha o verso Treze Depois que Saúl havia Oferecido O sacrifício Para Deus Olha As palavras De Samuel Para o rei Então Disse Samuel A Saúl Procedeste Nesse a mente Você agiu Como um tolo Não guardaste O mandamento Que o Senhor Teu Deus Te ordenou Olha que interessante Adriel Samuel diz Para o rei Porque agora O Senhor Teria confirmado Teu reino Sobre Israel Para sempre Então Beatriz Aqui está a prova Que Saúl Poderia ter dado certo 1 Samuel 13, 13 Se você Tivesse guardado O mandamento Que o Senhor Teu Deus Te ordenou O Senhor Teria confirmado Teu reino Sobre Israel Para sempre Olha o que Samuel está falando Para Saúl Deus Iria Perpetuar O seu reinado Então essa Ideia Beatriz De que Saúl Deu errado Porque Deus Não queria que ele Desse certo Ela é desconstruída Aqui Deus Tinha desejo Que Saúl Desse certo Pastor Por que que Saúl Deu errado então Não é sobre Deus Não ter o desejo Que ele desce certo Saúl Deu errado Por causa Das suas escolhas Erradas Então eu quero Resumir essa Introdução Introdução Fazendo uma Observação aqui Você Tem tudo Tem tudo Para dar certo E só existe Uma pessoa No universo Capaz de atrapalhar Tudo que Deus Tem na sua vida Mesmo Deus Estando com você Pastor Aonde eu encontro A única pessoa Que pode atrapalhar Tudo na minha vida Mesmo Deus Estando comigo Na frente do espelho Você é a única Pessoa que pode Estragar tudo O que Deus Tem na sua vida Então fala Para quem está Do seu lado Assim você Tem tudo Para dar certo Então não Estrague tudo Adriel Vamos começar A pregação Let's go O microfone Parece que está Dando um pouco De microfonia Aqui Se o pessoal Conseguir Dar uma Ajustada Eu dou uma oferta Para vocês Depois Viu porque Saúl deu errado Não guardou O mandamento Que Deus Havia ordenado Para ele Lê por favor O verso 14 Agora Porém Agora Não Subsistirá O teu reino Já tem buscado O Senhor Para si Um homem Segundo o seu coração Peraí Peraí Adriel Você já ouviu falar Que Davi Era um rei Segundo o coração De Deus Quem aqui Já ouviu falar Que Davi Era um rei Segundo o coração De Deus Um homem Segundo o coração De Deus A única parte Da Bíblia Que nasce Essa ideia É aqui Porém Agora Não subsistirá O teu reino Já tem buscado O Senhor Para si Um homem Segundo o seu Coração A única Parte da Bíblia Pastor Adriel Que nasce A ideia De que Davi Tinha um coração Semelhante ao de Deus É nesse diálogo Do profeta Samuel Com o rei Saúl Não existe nenhum Outro verso Pastora Que traz essa ideia Só esse versículo A pregação Começa agora Se ele não pegar A gente pula lá Lê mais uma vez O verso 14 Porém agora Não subsistirá O teu reino Já tem buscado O Senhor Para si Um homem Segundo o seu coração E já lhe tem Ordenado O Senhor Que seja Capitão Sobre o seu povo Porquanto Não guardaste O que o Senhor Te ordenou Dá para você Fazer uma mensagem Aqui Pastor Adriel E essa não tem No Google Dá uma olhadinha Se Samuel falou Para Saúl Que Deus ia buscar Ou vê se ele falou Já tem buscado Já tem buscado Já tem buscado Peraí Então Deus não ia buscar Um novo rei? Não Deus já estava buscando Um rei Vê se ele falou Vai ordenar Ou já tem ordenado? Já lhe tem ordenado Peraí Então você está dizendo Que Deus não esperou Saúl sair do trono Para ir atrás de Davi? Não Já estava procurando Pegou? Sabe por que Deus não esperou Saúl sair do trono Para ir atrás de Davi? Por que? Por que pastor? Porque Deus nunca vai esperar Uma necessidade surgir Para preparar provisão Deus sempre vai se antecipar Amém Pegou? Sim, sim Eles não ouviram Arthur Pode do seu jeito mesmo O que eu estou falando É o seguinte Deus nunca vai esperar Beatriz Uma necessidade surgir Para preparar provisão Deus sempre vai se antecipar Alguém falou aleluia Antes da necessidade Se ele não pegar A gente pula lá Antes da necessidade surgir Deus já tem a provisão Amém Porque nada pega Deus de surpresa Eu estou começando a arrepiar É por isso que está escrito Que o cordeiro Já havia sido sacrificado Antes da fundação do mundo Adão nem tinha pecado O plano do rescate Já estava pronto Amém Porque nada pega Deus de surpresa Você pode A pastora pegou Você pode chacoalhar A mão de quem está do seu lado Chacoalha a mão de quem está do seu lado E fala assim Fica em paz Porque nada pega Deus de surpresa Tem gente chorando aqui já Fala para quem está do seu lado Antes dessa necessidade surgir Deus já tem Uma provisão Preparada para você Se eu estivesse no teu lugar Eu aproveitaria para pegar Olha que interessante Pastora Deus não esperou Saúl sair do trono Para ir atrás de Davi E o que eu vou falar aqui Gente Se vocês não pegar Eu não volto mais aqui Não Estou falando sério Porque isso aqui Não tem no Google Como é o seu nome? É o seu Eduardo Entre nós dois Guarda isso Eduardo Olha isso Adriel No segundo ano Do reinado de Saúl Ele foi rejeitado O que que Samuel Falou para ele? O teu reino não vai subsistir Pois já tem buscado O Senhor para si Um homem Segundo o seu Coração Quem que é esse homem? Davi 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 Adriano Eduardo Eduardo Eu acabei de falar Que Saúl reinou Quarenta anos Ele foi rejeitado No início do segundo ano Então ele ficou Mais trinta e nove anos Depois dessa palavra Adriano Eduardo Olha isso Eduardo Davi foi ungido Na casa dele Pastora Entre dezesseis e dezessete Anos de idade Anos de idade Só que só Ocupou o trono Aos trinta Se Davi Ocupou o trono Aos trinta anos de idade E depois dessa palavra Saúl ainda ficou Eduardo Trinta e nove anos No trono Já pegaram Isso significa Que quando Samuel Falou desse Homem Que tinha o coração Aliado ao coração De Deus Que era Davi Isso quer dizer Eduardo Entre nós dois Que Davi Ainda nem tinha nascido Pegou pastora Alguém pegou ali Ah não, não Eu vou repetir de novo Quando Samuel Fala pra Saúl Beatriz Deus Já tem buscado Um homem Segundo o seu coração Samuel estava se referindo A Davi Só que essa que é a questão Se Saúl Ficou no trono Depois dessa palavra Mais trinta e nove anos E Davi Só ocupou o trono Eduardo Aos trinta Isso quer dizer Que quando Samuel Falou de Davi Davi ainda nem tinha nascido Tá entendendo Por que que Davi Aparece como um homem Segundo o coração De Deus Elito Porque quando ele foi escolhido Ele nem estava aqui Pegou Eu estou todo arrepiado Por isso que Davi No No salmo Cento e trinta e nove Ele diz assim Todos os meus dias Foram escritos No teu livro Antes mesmo Que qualquer Um Deles Existisse Olha como o plano de Deus É perfeito Davi já estava Preparado no céu Antes de Surgir uma necessidade Na terra Eles não estão ouvindo Eu vou simplificar Adriel Você já ouviu falar Que Deus criou O primeiro homem Para depois criar a mulher Sim Quem aqui já ouviu falar Que Deus criou o primeiro homem Para depois criar a mulher Só que Eduardo Hoje eu vim aqui falar Que Deus não criou o homem primeiro Mas pastor Eu sempre ouvi falar Que Deus criou o primeiro homem Eu já ouvi várias teorias Alguns dizem que Deus Criou o primeiro homem Porque a obra-prima de verdade Era a mulher E o homem foi o rascunho Eu já ouvi outras teorias Que Deus criou o primeiro homem Para a mulher não opinar Cada um tem uma teoria Né? Isso daí Nessas coisas Esses dias Eu estava em Israel Aí visitando Cafarnaum A casa da sogra de Pedro Pastor Aí o guia falou Pastor Raik Os arqueólogos Descobriram porque Pedro negou Jesus Eu falei Por quê? Ele falou Porque Jesus Curou a sogra dele Então nessas coisas Cada um tem uma ideia Né? Adriel Se ele não pegar A gente acabou Vamos embora Quem vai cantar? Já está preparado? Já está preparado Ok Coloca para mim Por favor O pessoal da mídia Gênesis 1, 27 Pastor Aqui dá para a senhora Fazer uma mensagem Extraordinária Gênesis 1, 27 Quer ler, Adriel? E criou Deus O homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Homem e mulher Os criou Hã? Homem e mulher Os criou Então você está dizendo Que no mesmo dia Que Deus criou o homem Deus criou a mulher? Yes Então Deus não criou o homem Primeiro? Está ali, ó Homem e mulher Os criou Os criou Então no mesmo dia Que Deus criou o homem Deus criou A mulher A mulher Sim Mas por que que todo mundo Pensa, Eduardo? Agora segurei Por que que todo mundo Pensa que Deus Criou o primeiro homem? Porque Deus Formou o primeiro Adão Só que formação Fala de matéria Criação Fala de essência Todo mundo Pensa, pastora Que Deus criou o primeiro O homem Pelo fato de Deus Ter dado forma Adão Adão primeiro Aí depois de muito tempo Deus fez o homem Cair no profundo O homem tirou da costela O homem tirou da costela dele Eva Mas o fato de Deus Ter dado forma Para o homem Primeiro Não significa Que a mulher Já não havia sido Criada na realidade De Deus Alguém pegou? Isso aqui é para vocês Fazerem Mestre De Deus Pegou? Pegou Adriel? O que eu vim dizer Hoje aqui na El Shaddai É que você não pode andar Pelo que foi formado Aqui Porque se você anda Pelo que foi formado Aqui Você anda pelo que você vê E se você anda Pelo que você vê Você não anda por fé Você precisa andar Pelo que foi criado lá Fala para umas duas pessoas Fala para umas duas pessoas No mínimo assim Não ande pelo que foi formado Aqui Ande pelo que foi criado lá Temer por quê? Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou Aonde? Aonde? Qual é o nome dele? Seu nome é Como Adriel? Jeová direi Iras provei de novo Eu creio em ti Peraí, peraí, peraí Adriel, Adriel Você pediu para alguém levantar? Não pedi, não pedi Eu pedi para alguém levantar? Não, não E por que que eles levantaram? Porque eles acreditam naquilo que foi criado Oh! Não naquilo que foi formado Repete, Adriel Eles acreditam naquilo que foi criado Não naquilo que foi formado Fala de novo, Adriel Eles acreditam naquilo que já foi criado Não naquilo que foi formado Uau! Uau! Iras provei de novo Iras provei de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Mais Mas vivo do que creio Iras provei de novo Eu creio em ti Peraí Peraí Talvez a sua cura ainda não chegou aqui Mas na realidade de Deus ela já existe Se eu estivesse no teu lugar eu aproveitaria para pegar Talvez os documentos ainda não chegaram aqui Mas na realidade de Deus Aleluia Se eu estivesse no teu lugar eu aproveitaria para pegar Eu estou lhe dizendo Que na realidade de Deus Tudo que você precisa já existe E se prepare Aleluia, Adriel Eu estou todo arrepiado Se prepare Porque a realidade do céu Vai descer para a terra Peraí, peraí Gente Pastora Eduardo Senta Porque se a gente ver você de pé A gente não vai acabar Senta Mais uma vez essa parte Eu não vivo do que vejo Mais vivo do que creio Irás provei de novo Eu creio em ti Eu não vivo pela vista não Eu não vivo pela vista não Eu não vivo pelo que foi formado Eu vivo pelo que foi criado É por isso que a necessidade não me para Beatriz Porque eu sei que nada pega Deus de surpresa Chacoalha mais uma vez a mão de quem está do seu lado e fala assim Fica em paz Eu não vivo pela vista não Eu vivo pela feita Deus proverá Deus proverá Ó a gente, ó a gente, ó a gente Olha para o alto em prol Vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olha o pessoal na mídia, Adrião Amém Gente, Beatriz, eu estou sentindo muito a presença de Deus Beatriz No capítulo 13 No segundo ano do reinado de Saúl Samuel entende que Deus já tinha um novo Como você se chama? Hernandes Alex Alex Só que para Samuel é muito difícil ele aceitar que Saúl está sendo rejeitado por Deus Beatriz Quem ungiu Saúl a rei? Samuel Passora É difícil você ver quem você levantou dando errado Samuel Samuel tem laços emocionais Como o senhor se chama? Rui William Bonito, hein? Parece o A mistura do Brad Pitt com o Richard Gers, hein, William? William Guarda isso Samuel tem vínculo emocional com Saúl Se fosse por Samuel, ele teria dado um jeito, Hélio Para Saúl dar certo Alguma coisa Ele sabe Deus Já tem buscado um novo Só que se é por ele Ele faz alguma coisa para Saúl Permanecer William Olha o que Deus teve que falar, pastora Com Samuel Eu não estou falando Eu estou falando Samuel Menino que cresceu no templo Ouviu a voz de Deus, Beatriz Desde pequeno Coloca para mim, por favor, o capítulo 16, verso 1 Lê, por favor, pastora Adriel William Olha o que Deus teve que falar Depois de décadas Wellington Décadas Se passaram décadas 1 Samuel 16, 1 Olha o que Deus teve que falar Então disse o Senhor a Samuel Peraí, peraí, peraí Quem está falando agora com Samuel? O Senhor Vê o que ele falou Até quando terás dó de Saúl? Ah Havendo o eu rejeitado Para que não reine sobre Israel Peraí, peraí Adriel Sabe o que Deus está falando aqui com o profeta? O que ele está falando, pastor? Já fazem décadas Que eu te falei sobre o novo Só que não tem como eu manifestar o novo Enquanto você estiver preso ao velho Pegou? Pegou ele? Não tem como Deus trazer o novo Tem muita gente chorando Não tem como Deus trazer o novo Enquanto não acontecer uma ruptura Entre você e o velho É Deus falando Samuel Se lá atrás eu já te falei Que tenho algo novo Por que que até agora Você está insistindo Se lamentando E sofrendo Por aquilo que eu já rejeitei Deus está falando Samuel O que você precisa entender É que ciclos Se encerram Mesmo que os seus sentimentos Continuem E o seu apego Se tornou um bloqueio Você não está conseguindo Seguir para o next level Você não está conseguindo Seguir para o novo tempo Você não está conseguindo Seguir para a nova estação Porque você está se movendo Pelo que você sente Só que o Senhor está dizendo Chegou o tempo De eu quebrar as cadeias emocionais Que não estão deixando Você viver o seu propósito Olha para quem está do seu lado Olha para quem está do seu lado E fala assim Não insista Em um ciclo que Deus já colocou fim Eu não sei se vocês estão entendendo Mas o que o pastor está falando É muito sério O destino de uma nação Pode ser comprometido Por causa do apego emocional Tudo que você coloca A dependência emocional Ocupa o lugar de Deus Ocupa o lugar de Deus Na sua vida Samuel está bloqueado Estagnado E não percebe Que as emoções estão atrapalhando tudo Alguém aqui Por causa do que sente Não está conseguindo romper Não está conseguindo avançar Porque estão insistindo Em levar para o futuro O que Deus já falou Que tem que ficar no passado Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Se você está entendendo a mensagem Diga com o coração Eu quero viver Só a igreja Só a igreja Fazendo o que? Fazendo o que? Fazendo o todo medo desaparecer Fazendo o sorriso Só a igreja Pastora, pastora Vocês estão entendendo o que Deus está falando? William, isso é muito sério É um ciclo que precisa se fechar Olha, olha isso Eu amo mensagem assim Pastora Essa manhã está sendo uma manhã de cura emocional Tem gente aqui Como você se chama? Fernando Tem gente aqui, Fernando Que já era para estar vivendo na nova estação Saiu do Brasil Veio para os Estados Unidos Mas ainda não conseguiu se desvincular Do passado Tem gente aqui, pastora Que já era para estar vivendo o next level A próxima fase Só que não está conseguindo por causa das emoções E Beatriz Olha como viver por emoção é perigoso Olha como que é perigoso, Eduardo Viver por emoção No verso 1 Do capítulo 16 Samuel está sentindo o que? Por saúde Dó 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 Olha que loucura, pastora No 1 ele sente dó Agora quando Deus manda ele ungir o novo rei Vê o que ele sente no 2 Lê o verso 2 Porém disse Samuel Como irei eu? Pois ouvindo o Saul Me matará Pera aí Agora ele está sentindo o que? Medo De quem? De Saul O homem que ele está com dó no verso 1 Pastora pegou É o homem que ele está sentindo? Medo No verso 2 Porque todo ciclo que eu não fecho É o ciclo que pode me matar Falar para quem está do seu lado O Saul que você não deixa para trás É o Saul que pode te matar Adriel Estou sentindo muito Deus Mais perto do monte Mais perto Da paz Me espanto Com o peso Da tua glória E mais perto E mais perto Da glória E mais perto Da morte E o medo Quer me parar Só a igreja Só a igreja Então me tira o medo Que me faz dizer Pois é Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Olha os músicos Eu também vou subir Mais perto Do monte E mais perto Da paz Me espanto Com o peso Da tua glória Mais perto Da glória E mais perto Da morte O medo Quer me parar Com o coração Então me tira O medo O que me faz dizer Moisés Chubar em meu lugar Me faz o que? Me faz entender Que a tempestade é você E a tempestade é você Chuva forte é você E o que me faz temer as pernas A porta aberta é você A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Pera, pera, pera Olha o povo O povo levantou de novo Adriano Sim, sim Guita, Guita Como você se chama? Roberto Faz ela dar uma Guita, Guita Guita, Guita 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 Pera Bate na mão de umas três pessoas e fala pra ela assim Se prepare porque tem uma nova estação chegando aí Se prepare porque tem uma nova estação chegando aí Se eu estivesse no teu lugar eu aproveitaria pra pegar Se prepare porque tem um novo ciclo se abrindo pra você Se prepare porque tem uma nova fase pra você viver Eu não sei o que você já viveu, mas Deus me trouxe hoje aqui pra lhe dizer Eu tenho algo maior pra você viver Eu tenho algo melhor pra você experimentar Eu tenho uma fase que me faz dizer, Moisés, chuva em meu lugar E me faz entender que a tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz tremer as pernas a porta aberta é você Mas a tempestade é você Pastor, é a terceira vez que eu estou perguntando, Pastor Você pediu pra alguém levantar? Eu não pedi, não Eu pedi? Não E por que que eles levantaram de novo? Eles estão sentindo Sentindo o que? Sentindo Deus Pastor, eu tenho que acabar o culto E se vocês ficarem levantando E se vocês ficarem levantando, não vai acabar Sentindo Deus Samuel conseguiu se mover Ele deixou o sentimento de lado E seguiu a direção Porque as vezes o que você sente A direção que Deus te dá Estarão em direções opostas Pegou? Estou todo arrepiado, gente Chegou na casa de Jessé Onde o Davi E vou resumir a pregação Estou sentindo que Deus quer que eu volte aqui Davi foi ungido a rei Voltou para o pasto Roberto Saúl está no trono No palácio Sem a presença de Deus Perdeu o sono Perdeu a paz Tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada Davi no pasto Tinha paz? Tinha Tinha Conseguia descansar? Sim Então você está dizendo que é melhor ter uma vida simples Cheia de Deus Do que viver no palácio desviado? Com certeza Vocês não ouviram Eles não ouviram Não ouviram Eu estou falando, Roberto Entre nós dois Eu estou falando que enquanto Saúl usa coroas sem Deus Deus usa Davi sem coroa Porque não é sobre o que você tem É sobre quem você é Falaram para o rei Chama um tocador de água Porque quando o Espírito mal tentar te atormentar O tocador vai dedilhar E o Senhor vai ficar melhor Lê o verso 17 Vou ter que resumir Então disse Saúl aos seus servos Buscai-me Pois Um homem que toque bem E trazeimo Um homem que toca de qualquer jeito? Não Que toque bem Então a primeira exigência do rei É que toque bem Isso Sabe por que o rei está pedindo Um que toque bem? Por que? Porque palácio não é lugar Para quem faz as coisas de qualquer jeito Não Olha E aí dá para você fazer uma pregação Sim Se para um rei rejeitado Tem que tocar bem Já pegaram Se para um Olha lá O pessoal da mídia Olha lá o câmera Está em nós agora Se para um rei rejeitado Tem que tocar com excelência Imagine para o rei dos reis Mas aí você prega Você prega Essa aqui não vai dar Para eu pregar isso Aí lê o 18 Então respondeu um dos moços e disse Tem uma chave aqui pastor Vai virar Lê de novo o 18 Então respondeu um dos moços e disse Eis que tenho visto a um filho de Jessé O Belemita Que sabe tocar Olha o currículo de Davi E é valente e vigoroso E homem de guerra E prudente em palavras E de gentil presença Olha o final do currículo O Senhor é com ele Primeiro motivo Guarda isso para sempre A pregação acaba aqui William Primeiro motivo Que Davi foi indicado Tocava bem Mas tem uma chave aqui Lê de novo o 18 Então respondeu um dos moços e disse A Bíblia não fala o nome desse moço Não Mas aonde esse moço está indicando Davi Filho de Jessé Aonde ele estava Lembra que o rei estava aonde? No palácio No palácio Esse moço está indicando Davi aonde? No pasto Então respondeu um dos moços Ele está respondendo para o rei Sim Onde que o rei está? No palácio Pegou? Sim É porque trava na hora Travou Então esse moço Sim Está indicando Davi no palácio No palácio Faz sentido? Faz sentido Só que nessa época Se ele não pegar a gente pula lá Tá bom Adriel Nessa época onde que Davi estava? No pasto supostamente No pasto? Sim Só que esse moço está falando de Davi aonde? No palácio Não, peraí Peraí Uau No palácio Pegou? Sim, sim, sim Ui, eles não ouviram Eu vou repetir Davi está no pasto Mas já tem network no palácio Uau Porque não adianta tocar bem Beatriz Se você não ter conexões estratégicas Pegou? Tem gente que até é bom naquilo que faz Só que não entende o poder do relacionamento Não adianta você ser bom no que você faz Se você só andar com cabeça de bagre Não adianta você ser top naquilo que você faz Se você só andar com gente Olha o câmera pegando Se você só andar com gente que não combina com teu propósito Deus me trouxe hoje aqui nessa manhã pra te dizer Eu vou levantar pessoas que já tem acesso ao teu destino Pra te encaminhar pro teu propósito Aleluia Quando fala conexões de ouro em inglês I don't speak English Golden connections Então fala pra eles em inglês Se prepare Prepare yourselves Porque Deus vai levantar Porque Deus vai levantar Porque Deus vai levantar Conexões de ouro Golden connections Fala de novo God is raising up Golden connections In your life Yes Relationships Made by the Lord Connections prepared by God Wherever you go Wherever you step Wherever you enter Connections 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 Chacoalha muito quem tá do teu lado e fala assim Se prepare porque tem gente do céu chegando aí Se prepare porque tem gente de Deus chegando aí Se prepare porque tem gente com recursos chegando aí Deus vai levantar quem pode financiar o teu propósito Deus vai levantar quem tá do teu lado e fala assim Se prepare porque tem gente com o teu lado e fala assim E se o teu lado e fala assim E se o teu lado e fala assim Queremos ver o céu descer E a terra clama E a terra chama Chama, chama E mais uma vez Queremos ver O céu descer Deus vai mexer no teu ciclo de relacionamento Quinta vez só estou falando para eles sentarem Guarde essa palavra Quem só tem acesso ao teu passado Pode te levar exatamente para o lugar de onde Deus te tirou Cuidado para não voltar Para o lugar de onde Deus te tirou E se você só se relaciona Com quem acessa o teu passado Você corre um grande risco de voltar exatamente para o lugar de onde Deus te tirou Agora quando você se relaciona Com pessoas que já sentem O cheiro do teu futuro Você tem uma grande chance de chegar onde Deus demarcou para você chegar Aleluia Você pode aplaudir a esse Deus Aleluia A presença de Deus está muito forte aqui nessa manhã Eu quero saber Eu quero saber, pastor Adriel Agora, agora, eu quero toda atenção Porque tem pessoas aqui, Arthur William Tem pessoas aqui que por causa De sentimentos Acabaram deixando o propósito Pastor, essa palavra falou muito comigo Porque eu parei de viver O meu propósito Por causa de um momento Instável Que foi gerado pelo meu sentimento Eu me apaixonei Eu entrei em um negócio Eu me vinculei com pessoas que Que de certa forma atrapalharam O plano que Deus tinha na minha vida Que eu perdi o meu foco Só que hoje eu vim aqui Eu estou sentindo Deus falando comigo Que tem uma nova fase Uma nova estação Um novo tempo Novo ciclo Novas conexões Eu quero viver isso, pastor Eu quero Eu preciso Viver isso que o Senhor está pregando Eu quero viver o meu propósito Eu quero saber onde está a primeira pessoa Talvez você se afastou Talvez você nunca fez parte da igreja Mas agora você está decidido A viver uma vida estável Na presença de Deus Na presença de Deus Pastor eu quero isso Eu quero me render a esse Deus Eu quero me entregar a Ele Levanta a sua mão Que eu quero orar por você Tem alguém que quer voltar hoje? Fica de pé Todos vocês que querem Todos vocês que querem Você que levantou a mão Você que quer viver isso Sai do teu lugar e vem aqui na frente Se você está afastado e hoje quer voltar Sai do teu lugar e vem aqui Eu estou te esperando aqui Eu quero orar por você Como você se chama? Jefferson A igreja de pé por favor A igreja de pé Dizem que homem não chora Jefferson Mas na presença de Deus Quando nós sentimos o Espírito Santo Quantos anos afastado Jefferson? Você era católico E estava perdido E como você ficou sabendo desse culto hoje aqui? Um amigo que trabalha com você O Anderson Ele foi uma conexão E hoje você está decidido Jefferson A entregar sua vida a esse Deus Quem pode aplaudir ao Senhor pela vida do Jefferson? Qual é o nome da senhora? Elisa Quanto tempo afastado Elisa? É católica Gostou do que vocês viram aqui hoje? Sentiram a presença de Deus? E quer se render a esse Deus Elisa? Quem pode aplaudir ao Senhor? A Elisa é católica e quer se render a esse Deus Aleluia Como é o seu nome? José Quanto tempo afastado José? E hoje está decidido a viver o propósito de Deus na sua vida? Sempre Quem pode aplaudir ao nome do Senhor? Ele vai te fazer forte Ele vai te fazer forte na tua fraqueza Vamos estender as mãos pra cá Toda a igreja estende as mãos pra cá Vocês estão aqui na frente Fecha os olhos de vocês Jesus Jesus Nós te agradecemos por todas essas vidas Eu estou vendo pessoas aqui Chorando porque entenderam que foi o Senhor Quem falou Nós te agradecemos porque reconhecemos que isso não é obra De mão humana Não é obra do esforço humano Mas é o teu Espírito que está agindo É o teu Espírito que convence o pecador do juízo Do pecado e da justiça E nós pedimos Aqueles que ainda não tem o nome escrito no livro da vida Escreva Aleluia E aqueles que se afastaram de ti Que esse momento não seja apenas o momento Daqui alguns minutos o culto vai acabar Só que o que o Senhor está iniciando na vida deles Não acabará Isso não é apenas o momento Mas é o início de uma nova fase Em o nome de Jesus Que o Senhor possa ajudá-los Que a sua graça Possa em nome de Jesus Transformá-los de glória em glória Que o Senhor possa Quebrar todas as cadeias emocionais Todas as maldições hereditárias Todas as palavras negativas Todos os espíritos de vícios Todo o mal Nós repreendemos em o nome de Jesus E declaramos um novo tempo Sobre essas vidas Em nome de Jesus Vamos lá todo mundo Vocês que estão aqui na frente Vira agora ali para a sua igreja Todo mundo dá um oi assim Vira lá, vira lá para vocês verem a sua família Isso, vira, dá um oi assim gente Vocês já sabem né? Vamos lá? 1, 2, 3 Seja bem-vindo à família de Deus! Então vem me incendiar Meu coração É teu altar É ouvir o som do céu E tua glória contemplar E te damos honra E te damos honra E te damos glória Aleluia! E te damos honra E teu é o poder Nas sempre a vez É te damos honra